Só, só luz, quanto mais eu ganho, mais eu ganho tanto É bom ter sempre no caixa pra ir realizando Ideia vale mais que ouro, é o que eu tô buscando Essa daqui é uma das, vou te apresentando A noite cai, a rua lota e céu clima Se tem giroflex, nós some na nebina Fecha com sintonia e visão amplia Em vez do pesado na sua autoestima Olha que tem condição em outro lugar Ela não liga, só aqui vai encontrar A magia que você tanto procurar Seja você aqui, ninguém vai te julgar Os negócios vão bem Porque o dinheiro trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Fazendo dinheiro, trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Vou fazendo dinheiro, trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Vou fazendo dinheiro, trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Quero bem mais, quero bem mais Quero bem mais, quero bem mais Viver coisas reais, tão surreais Deixa o passado pra trás, só você faz Observando os sinais, vivendo em paz Duplex pra rola Que lindo, tim-tim Monquinha na rede Sorrindo pra mim Jogo dado como de costume Ela pede só pra que eu continue fazendo com que Dinheiro trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Fazendo dinheiro, trabalha pra mim Dinheiro trabalha pra mim Vou fazendo dinheiro, trabalha pra mim Viver coisas reais, tão surreais Deixa o passado pra trás, só você faz Observando os sinais, vivendo em paz Duplex pra rola, que lindo Tim-tim Monquinha na rede Sorrindo pra mim Jogo dado como de costume Ela pede só pra que eu continue fazendo com que Dinheiro trabalha pra mim